que eu pessoalmente utilizei e eu acredito que toda pessoa que seguir esses sete passos vencerá independentemente do seu ramo de atuação. Primeiro passo, o meu amigo Rafa já mencionou para vocês aqui, zele o seu passado negativo. Será que você e eu temos um passado negativo? Temos. Será que tomamos decisões erradas, equivocadas? Será que seguimos caminhos que não devíamos seguir? Será que alguém nos prejudicou? Será que alguém nos causou um prejuízo, nos deu um balão? Será que alguém nos processou, levou na justiça? Será que fizeram algo que somente a lembrança da situação já nos traz um sentimento de frustração, aflição, uma depressão profunda? Sim, eu enfrentei esses momentos e vocês também. Sabe o que eu descobri, gente? Aqueles que vivem presos ao passado não progrivem, porque eles gastam toda a sua energia, todo o seu talento, toda a sua habilidade remoendo com situações que aconteceram há cinco, dez, quinze, vinte anos atrás. Vocês conhecem as pessoas assim, conhecem ou não conhecem? Você encontra com elas, é sempre a mesma história. Ela fica repetindo, remoendo aquela angústia. Então, minha gente, não adianta, não resolve ficar sofrendo com o passado. Sabe por quê? O passado já passou. E não existe nada que nós possamos fazer para mudar aquele passado negativo que está lá atrás. O que nós podemos, sim, é mudar o nosso presente e, o mais importante de tudo, mudar o nosso futuro. O princípio dois é de característica emocional. Depois que você se livrou de todo aquele passado negativo, você tem que investir em si mesmo. Começar o ano 2017 como você está fazendo. Participando desse evento maravilhoso, do primeiro mês do ano, acreditando e investindo em si mesmo. E você pode fazer cursos, você pode fazer leitura, você pode participar de eventos, se relacionar com pessoas de sucesso. E tudo isso daí é um investimento em você mesmo. Eu trouxe, e trouxe somente, alguns exemplares do Desperte o Milionário que é em você. Vocês todos recebemos sonhos, não tem limites. Então, aqueles que desejarem voltar para casa com o Desperte o Milionário, eu tenho alguns exemplares aqui, vou terminar falando no final. Mas eu vou contar uma historinha para vocês. Um leitor do livro, Desperte o Milionário que é em você, comprou o livro, levou para casa e o livro sumiu. E ele começou a procurar, procurar, procurar. E ele pensou, será que a empregada não colocou no quarto do meu filho? E daí entrou no quarto do filho e viu as seguintes cenas. Lucas, garotinho de sete anos, lendo o livro. Na hora do almoço, o pai, a mãe, o garoto na mesa, o pai perguntou assim para o filho, quando você crescer, o que é que você vai ser? E o que ele responde? O melhorado. Então está aí um garoto que já com sete anos de idade está investindo na sua autoestima. Eu cheguei a ler, gente, eu cheguei a ler mais de cem livros sobre motivação, liderança, como expandir um negócio, como lidar com pessoas, como lidar com um sistema de rede para fazer o seu negócio desenvolver. Ou seja, alguns livros eu cheguei a ler duas, três vezes de tanta riqueza de conteúdo. Agora, sabe o que me deixa triste? Tem muita gente que sai dizendo aí, ah, porque eu quero ser bem-sustentido, quero ter um negócio. O cara nunca leu um único livro. Ele pensa assim que do nada, do dia para a noite, ele vai se tornar o grande vencedor da sua história. Não é assim, gente. Tem um preço a ser pago. Princípio número três. Eu descobri que as pessoas que vencem, elas têm múltiplas fontes de renda. Eu não tenho só um jeito de ganhar dinheiro. Eu comecei dando aula de inglês lá. Depois comecei dando aula de espanhol, de chinês, de japonês, de alemão, de francês. A hora que eu me tornei livre no meu setor, comecei a comprar concorrência. Comprei o IAS, comprei o SKILL. Fui comprando, comprando, concorrência. Quando eu comprei toda a concorrência em inglês, comecei a comprar de computação. Micro, PINs, SOS, computadores. Fui comprando, fui comprando. Ou seja, a pessoa tem múltiplas fontes de receita. Agora, você também tem que ter a consciência que é um passo de cada vez. Por exemplo, se você está empregado hoje, e você quer ter o teu negócio, não basta chegar segunda-feira lá, depois que voltou para a produção, chegar lá e pedir a conta para o patrão. Não é assim, gente. Não tenha a tua renda fixa e, paralelamente, você vai fazer o teu projeto de vida. O dia que o teu negócio estiver dando mais dinheiro que o teu emprego dá, daí você pode ir pedir a conta. Mas, antes disso, é falta de inteligência. E depois que você está montando o teu negócio, deixa de começar. Deixa de começar a dar dinheiro. Depois é que você vai montar um segundo, um terceiro, um quarto. Ação eu fiz com todas as escolas. Estou fazendo agora com o Mundo Verde, o Analdo Academy, com o Taco Bell e outras empresas que eu sou proprietário. Então, para você que já tem o seu projeto de vida, parabéns, maravilha, vai em frente. Para você que está buscando uma segunda fonte de renda, eu tenho a minha contribuição. Eu lancei, juntamente com as minhas filhas, Priscila Martins e Thaís Martins. Alguns de vocês já conheciam a Priscila, ela está no estande do Anônio, aqui na frente. Um projeto campeoníssimo para gerar independência financeira para jovens, para adultos, para mulheres, para homens, para aquele que tem o espírito empreendedor. E qual que é o conceito? O conceito é a venda e distribuição de óleos essenciais, cosméticos, suplementos alimentares. Produtos que são trazidos dos Estados Unidos, dos maiores fornecedores, em alta qualidade. E é um projeto magnífico que prevê uma renda extra para aqueles que participam do sistema sem comprometer a sua atividade atual. Como objetivo nosso, é ser a maior, a mais rentável empresa no canal de vendas diretos deste país. Uma vez que o produto de qualidade que nós oferecemos não tem concorrente semelhante no Brasil. Um cenário de vendas, conforme vocês sabem, extremamente saudável. O Brasil já ocupa a quarta posição mundial, somente está atrás da China, Japão e Estados Unidos. São 41,3 bilhões de volume de negócios e 4,5 bilhões de revendedores que estão representando esse modelo de negócio. Muita gente pergunta, Carlos Martins, qual que é o direito de uma franquia e de uma rede de venda direta? Bom, se você tiver 2 milhões para abrir uma loja do Taco Bell, você pode até ser um franqueado do Taco Bell. Então, se você tem 500 mil reais para abrir uma loja do Mundo Verde, você pode até ter uma loja do Mundo Verde. Se você tem 200 mil para ter uma academia de futebol, você também pode ser um franqueado do Ronaldo Academy. Mas se você não tem 2 bilhões, se você não tem 500 mil nem 200, mas eu tenho 10, 20, 30 mil, eu tenho 5 mil para investir. Então, você pode, através desse modelo de negócio, começar pequeno, pensando, grande. E a estratégia do canal de vendas diretas proporciona um alto impacto social, vendas em escala, expansão da marca, alcance dos produtos em regiões menores, mensagem do conceito e valores da marca, transmitida diretamente ao consumidor, e uma distribuição compartilhada em riqueza. Bom, gente, para você que está em busca de uma oportunidade de negócio, essa é uma alternativa. Nós temos um instante hoje e amanhã aqui no...